Fala Techers, olha eu aqui de volta com mais um TechCast do TechZoom E é o seguinte, esta semana será especial, pois eu vou apresentar alguns plugins para WordPress que eu acho legal O bacana é que vai ser uma lista diferente dessas que você encontra na web Porque eu vou trazer muita coisa que acabou de sair e muita coisa de código aberto Ou seja, você vai poder baixar, instalar e usar sem gastar nada no seu WordPress Então vai ter plugins para criação de Lightbox e modal, vai ter plugins para gerenciamento de quartos Então você está pensando em montar um site aí para aluguel de quartos Eu também vou trazer um plugin que mostra como que faz isso, na verdade não que mostra, mas como faz isso Vai ter também coisas sobre o mundo mobile, então vai ter o WP Kit Vai ter outras versões de plugins que fazem aplicações para Android e para iOS E também um monte de outras coisas Talvez, talvez eu não consiga apresentar todos os plugins que eu tenho aqui na minha lista Durante apenas uma semana, cinco dias Eu talvez tenha que estender isso um pouco mais Então vai ser bem bacana, vai ser uma lista bem legal Com pelo menos seis plugins que eu já separei Mas tem outros quatro que eu estou testando e se eu achar que é legal eu também vou trazer Daí serão dez vídeos aí seguidos só sobre WordPress, só sobre plugins para WordPress É um assunto que eu sei que vocês gostam, então o WP Kit com certeza eu vou falar muito dele Vou falar sobre outras soluções e vai ter um conteúdo bem diversificado que vai ajudar muita gente aí do outro lado E eu espero que vocês gostem e curtam A questão lá do promo code do Blocks, não esquenta não Eu devo receber entre hoje e amanhã E assim que receber, corre lá no Instagram, no Twitter, no Facebook do TechZoom Que eu já vou estar falando sobre os códigos e como você pode adquirir o seu Blocks com desconto Então é isso aí, logo depois da vinheta eu volto com o primeiro plugin da semana para WordPress Voltei TechZoom Olha só, estou aqui já no site ou na página do BlocksZilla que é o primeiro plugin da semana O bacana desse plugin é o seguinte, se você está pensando em fazer chamadas para ações Ou se você está querendo destacar algum conteúdo que você tenha no seu site WordPress O BlocksZilla vai poder ajudar, por quê? Ele cria modais ou lightbox em páginas específicas ou em todo o site e do jeito que você quer Então você quer programar que na hora que a pessoa estiver saindo de uma página Ela veja um box dizendo, você está indo embora agora? Aproveita e veja este post Ou a hora que ela entra no seu site já aparece um modal ou alguma coisa Dizendo, seja bem-vindo, aqui você pode assinar a nossa newsletter e tal e tudo mais E você pode programar isso, tem como você definir se você quer que a pessoa veja apenas uma vez Se você quer que ela veja sempre Então o BlocksZilla é um jeito de você criar modais ou lightbox Chamando o seu usuário para fazer algo Estalei um WordPress para a gente testar todos os plugins da semana Então eu vou instalar o BlocksZilla Você tem que vir em plugins, adicionar novo Aqui na busca você vai digitar BlocksZilla com dois L's Aqui só clicar em instalar agora e depois em ativar A partir do momento que você ativar vai aparecer um menuzinho novo Aqui na barra de ferramentas do WordPress E é ali que você administra tudo É ali que você cria todos os seus modais, todos os seus lightbox Então está aqui o menuzinho que eu falei Você clica nele, você tem todos os modais que você pode criar Ou que você já criou ou que você pode gerenciar Então eu vou fazer o seguinte Eu vou adicionar um novo Vou dar um título para ele de Home Home principal Aqui eu vou definir a aparência desse box ou desse lightbox Então eu vou falar que o background dele vai ser vermelhinho A cor do texto vai ser branca Aqui já começou a mudar, está vendo? Ele vai montando tudo aqui em cima Mas vamos pôr uma cor preta no texto para ficar melhor Aqui é o tamanho dele em pixels Então eu vou falar que ele tem 250 pixels de largura Aqui ele já vai montando, olha que legal A cor da borda, vamos pôr uma borda aí Vamos deixar uma coisa bem palhaçitos aí, bem bozo Vamos pôr uma borda lá O tamanho da borda também em pixels Vou pôr 4 pixels E o estilo da borda que eu quero Double, tá? Olha lá, ele já montou lá Ficou uma coisa muito louca É para chamar a atenção mesmo, né? Então eu vou falar assim Olá, olá Seja bem-vindo Bem-vindo, tracker Tá? Bem assim, tá? Aqui o texto você pode trabalhar ele O fundo vermelho com o texto preto não ficou legal Então vamos pôr ele branco mesmo, ó Tempo real já mudou Aqui embaixo é onde tem toda a mágica Então você vai dizer aonde você quer que o box, né? Que o lightbox apareça Vou falar que eu quero que o meu lightbox, meu modal apareça em tudo Depois a gente vai criar uma home e vai mandar ele aparecer só na home Você tem como adicionar regras, tá vendo? Então você pode ter uma ou mais regras Aqui são as condições Você também consegue configurar isso E aqui a posição do modal, do box ou do lightbox Eu vou falar que eu quero ele no topo esquerdo superior Então eu quero ele lá no canto esquerdo superior, né? No topo esquerdo superior ele já fica meio redundante Aqui a animação Um fade in ou um slide in, né? Ele vem aparecendo, ele vai correndo na tela Aqui você define se ele vai ser Se ele vai aparecer automaticamente na tela Ou se a pessoa tem que correr uma parte da tela para ele aparecer Ou se ele aparece do nada mesmo O cara entrou e já aparece Então tudo isso você consegue configurar aqui no Auto Show Aqui no cookie, aquela questão que eu falei Você consegue deixar que aquele modal ou que aquele lightbox apareça apenas uma vez para a pessoa Então aqui você consegue dar o gatilho, né? De quando ele tem que aparecer E quando ele tem que parar de aparecer Tudo isso você configura aqui também Aqui você define em que tipo de tela que ele vai aparecer De repente você quer que ele só apareça para os seus usuários de desktop Então você põe no largo Se você quiser que ele apareça apenas para os seus usuários de smartphone Que estão acessando seu site via celular ou tablet Você escolhe o menor Ou então você coloca o pixel, né? Se você trabalha aí com MediaView Você pode pôr exatamente a MediaView que você quer utilizar aí Aqui se ele vai ou não sumir automaticamente Depois de X segundos ele some Ou vai ter lá um botãozinho, né? Um Xzinho onde o seu usuário tem que fechar ele Isso tudo você também configura aqui E aqui é o modo de teste Isso é só para você testar ou não E aí funciona só com usuários, administradores, enfim Aí isso tudo está aí Então eu falei, né? Eu criei aqui minha mensagem Falei que eu quero que apareça no site todo Então eu vou clicar em publicar Está publicado Agora se eu acessar o site Andando, andando, andando Apareceu lá Por quê? Eu defini que não é para aparecer logo de cara É para aparecer quando a pessoa navegar Então ela está lendo lá os postos E depois apareceu De repente apareceu uma mensagem lá Um modal para ela Ela lê, pode ter um link Pode só ser uma mensagem E se ela quiser Ela simplesmente fecha o modalzinho aqui E acabou Não precisa mais se preocupar Agora é o seguinte Se você vier aqui Onde você vê todos os boxes que você criou Tem um de exemplo Se você quiser entrar nele E ver como ele funciona Você pode entrar Daí esse aqui já está mais bonitinho O cara já fez uma apresentação Um pouco melhor do que aquela minha Então eu vou fazer o seguinte Vamos usar ele Eu vou querer que ele apareça apenas no post Que tem o ID 1 Que é o nosso Olá Mundo aqui Seria a mesma coisa da página Eu falei que apareceria só na página da Home Mas daí eu mostro também Como você faz aparecer em uma página Mas daí você tem que pôr o ID e tudo mais Então eu vou só atualizar Vamos lá para a nossa Home Page de novo Olha lá, apareceu esse aqui Está aqui, estou na Home Então não vai aparecer mais nada Porque eu já fechei Agora se eu for no Olá Mundo Ah, o post do Olá Mundo Apareceu esse E olha, apareceu o outro também Por quê? O primeiro que eu criei de exemplo Para vocês Eu falei que eu quero que ele apareça No site todo Esse aqui eu disse que é só Na página do Olá Mundo No meu post de ID 1 Então só para ficar uma coisa mais legal ainda Eu vou fazer o seguinte Primeiro eu vou criar uma página Página principal Porque eu já chamei o outro de Home Só para não confundir muito Página principal Daí depois eu vou configurar o meu WordPress Para ele acessar a Home Essa página que eu estou criando Como sendo a minha Home Page Então esta página é a Home Tá? Tá aí Aqui eu não preciso definir nada Não preciso pôr imagem nem nada Vou só publicar Agora eu vou lá nas configurações Leitura E vou falar que a minha página inicial É uma página estática Chamada página principal Agora se eu for lá para o meu site Isso aqui é básico de WordPress Eu já falei várias e várias vezes Como é isso Olha lá Esta é a minha página principal E apareceu o meu box lá Bom, então vamos lá Eu quero que apareça só na minha Home Então aqui eu vou dizer Que eu quero que apareça na minha página Eu tenho que falar Is, ID ou tag que eu quero usar Ou slug, né? Então eu vou pegar o quê? Eu vou lá na minha página Vou aqui Vou ver o ID da minha página inicial Olha, ele aparece aqui embaixo Seis Então agora eu venho aqui E falo, ó Eu quero que ele apareça apenas na página Com o ID seis Tá? Vou dar um atualizar Vou descendo, descendo Olha lá Apareceu Se eu for lá para o post Ele não vai aparecer Por quê? Eu falei que eu quero que ele apareça Apenas na página inicial E assim você consegue ter um controle Da onde você quer que apareça o seu box Ou seu lightbox E é bem tranquilo Você viu que para montar ele aqui Você vai A altura você não define Porque você pode ter várias coisas Várias coisas Daí você salva aqui Tempo real Próximo usuário que acessar seu site Já vai ver aquele conteúdo novo Que você colocou Daí você pode pôr link Pode pôr uma imagem Pode pôr o que você quiser aqui Para apresentar Então é como você chamar o seu usuário Para alguma ação Ah, clique aqui Ganha um desconto Ou você pode pôr um banner aí Da pessoa ver o banner E depois fecha Porque você pode pôr um código HTML também E a posição Você define aqui Ah, quero que apareça no centro Atualizou Vamos para home E ele já faz um efeito aqui De escurecer o fundo E cria o seu lightbox Aí fica mais com cara de lightbox mesmo Então, ó Esse foi o Boxzilla Foi o primeiro plugin da semana Eu sempre vou falar bastante Sobre os plugins Porque eu não vou só apresentar Estar lá e falar Ah, ele faz isso Não, eu vou mostrar em ação Pode ser que de repente Não seja algo interessante Mas com certeza Um dos dez Vai acabar sendo dez mesmo Vai ajudar você aí No seu projeto Então serão plugins bem interessantes E é um convite para você Acessar o TecZone todo dia Se você caiu aqui de paraquedas Nunca conheceu É a primeira vez que você está acessando o TecZone É uma chance de você acompanhar Uma série completa E também Para quem já é amigo meu aí Que a gente conversa bastante agora Eu espero que vocês curtam E aquele papo sincero Diz aí o que você achou Ou o que não achou E quiser dar dislike Pode dar Se quiser dar like Eu agradeço E principalmente Curte Compartilha E assina o canal É o que eu sempre peço para todos Então é isso aí Amanhã eu volto Com mais um plugin Da nossa lista TecZone Tchau 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 Tchau